Fala aí pessoal, então, pois bem, continuando aqui com a nossa série do GTA IV, então para PC Bom, então, dessa vez o vídeo vai ser sem o som do jogo, quer dizer, no vídeo só o som do meu microfone As vezes até dá umas distorcidas, esqueci de falar isso, mas é meio normal isso, eu não sei como arrumar isso Vou ver o que eu troquei de carro, ao invés de uma Mercedes, coloquei esse camaro amarelo fantástico Aqui, olha só esse camaro amarelo Mas, eu não estou afim de tirar onda, então vamos pegar outro carro, vamos lá para o Bruce Vamos fazer uma missão para o Bruce e uma missão para o Demi Ah, outra coisa, acho que para essa missão do Bruce tem que ter um carro da polícia Então, eu vou catar um carro da polícia, então Cadê aqui a nossa radio Aqui está o carro da polícia, aqui, o carro da polícia, vamos roubar ele Ó, quando a gente rouba já vem polícia, já vem polícia, já Eu vou lá no Zaroio mesmo, eu estou fora de missão Para essa missão, vocês vão precisar de um carro de polícia para essa missão do Bruce Vocês já vão saber o porquê, eu não sei se é essa missão ou é outra Não me lembro muito mais, mas vão lá embaixo, então Fazer as missões do Bruce, então Deixa eu ligar a sirene, então Deixa eu ligar o nosso carro aqui Deixa eu ver Procure a paga, acho que é essa mesmo Essa mesmo Talvez pode ver aí a oficina do Bruce Carga um carro da polícia, a gente já tem aqui Já temos Bruce vai nos ligar Vamos parar no bem aqui Aperte Tab Procure no banco de dados Aqui procurar por nome Já volto aí, espera, alguém está me chamando Espera só um pouquinho Aí voltei, alguém bateu na minha porta Então vamos aqui Procurar pelo nome Introduza O nome O que quer procurar Procurando pela mais nova partida Pesquisa Pesquisa falhou Deixa eu ver qual o nome Que é pra me procurar Ah, Lylee Rivas É esse mesmo Lylee Rivas Eu já tentei procurar O nome do Nico Aqui Não dá Vamos procurar Ele aqui Achamos Aqui Aí Agora vai até a casa De Riva Bom Eu já tentei Nossa É louco Esse computador da polícia Eu já tentei procurar O nome do Nico Nesse computador da polícia Mas não dá Engraçado Não sei por que Que não dá Mas Pra você acessar Esse computador da polícia No GTA V Tipo O GTA V Foi cortado Isso Mas é bem louco Mesmo Aqui A gente Acesso PC da polícia Imaginem É Busca policial É bem aqui Ó A casa O que a gente Vai ter que fazer Descer do carro Descer do carro Agora vai Agora vai começar Uma Agora sim vai começar Uma Busca Quer dizer Agora sim vai começar Uma coisa foda Aqui Agora a gente Vai ter que perseguir E matar ele Com essa SMG Que ela Não é Muito Boa Vamos Dar uns Tirinho Aqui Por isso Que é bom Você ter munição Nessa parte Aqui Munição É algo Importante Nessa Toma Se Foder Bandido Bandido É bandido Morto Isso sim Então Vou Salvo Vou pausar Então Para me salvar E vou lá E vamos lá No Faust Então Pause Para salvar Então Já volto Então voltamos Aqui Com Aqui Com a Ser Aqui Eu só fui A salvar Então vamos fazer A missão Do Demitri Talvez Para essa missão Do Demitri Vocês vão ter Que ter Uma arma Que seja Forte Pode ser Uma SMG Uma 12 Ou até mesmo Esse fuzil De assalto Eu vou usar No caso O fuzil Mas no caso Vocês podem usar A 12 SMG No caso O mestre O mongotov Que missão É essa Vai O clube Do Faust É essa missão Mesmo Essa missão Que A gente vai ter Que matar Ele Matar Ele Foder Com a vida Do Faust Do Faust Ali Faustão Não sei Guardar As contas Foder Com a vida Desse carro Se Russo Em Gim Só Vou roubar Esse carro Aqui Eu não estou Afim De roubar Aquele Camaro Amarelo Um O Meu Deus Que música Chata Aí Chegamos Aqui No Clube Do Faust Temos Que Ir Para Lá Ó Vamos Que Vim Para Acá Aqui O Perestroika Olha O nome Perestroika Mesmo E o Glossom Equipe Já O Fuzil E Que 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 Ele não vai começar a fugir Vamos usar Faustinho escapou Usar o fuzil aqui E aí Esse cara Morre você também Aqui vamos fazer a chacina no clube do nosso Faustão Ele tá lá em cima Ele tá fugindo Tá lá em cima Aqui ó Pra cá Agora eu vou gastar bastante munição de fuzil Que eu vou usar uma doze O Faustinho tá lá com a SMG Apareça Faustinho Se fudeu Aí matamos esse gordo Do Faustinho Esse gordo Meu Deus Esse cara é gordo mesmo Esse cara é gordo mesmo Ainda bem que a gente matou esse filho da puta Aí ó Pelo menos o Faustinho O Faustão está morto Aqui no GTA E vamos fugir desse lugar O problema é passar por baixo Mas eu vou ficando esse vídeo por aqui Então Falou galera Até o próximo vídeo E aí Obrigado.